Música A empresa tem o compromisso e o objetivo de ser reconhecida até 2020 como uma empresa excelente no setor de mobilidade urbana. E para isso a gente tem investido bastante tecnologia e ferramentas que facilitem a vida do usuário lá fora, que é o nosso principal cliente, que é o nosso principal objetivo, é atender bem lá fora. E para isso a gente hoje vai lançar para vocês aqui o nosso site novo, que tem umas ferramentas que a gente vai apresentar para vocês muito funcionais e vai facilitar, como já falei, a vida dos usuários lá fora. E também o aplicativo Moved, que é um aplicativo internacional, a gente está com palhares aqui para poder apresentar para vocês o aplicativo daqui a pouquinho. E uma das formas mais eficazes que a gente tem é convidá-los aqui para poder divulgar lá fora. Só a gente divulgando no nosso site ou no nosso Facebook a gente sabe que não vai ter a demanda, não vai conseguir alcançar todo mundo. A gente sabe que a gente tem vários veículos aqui, tem veículo impresso, tem site, tem televisão. A gente sabe que cada um tem um público diferente e a gente vai conseguir atingir o máximo de pessoas com vocês aqui. E a gente entende que o papel da imprensa é esse, né? É colaborar com a sociedade, com serviços que colaboram mesmo para o desenvolvimento da região. Então, a Sarineira é uma empresa que está aqui na região, pelo menos há quase 80 anos, se a gente pegar por referência na inauguração dessa linha. Mas nós temos registros aqui na empresa de antes disso. Nós temos fotos do Valverde Teixeira que tem linha Capufli em Búzios, de 1941. Então, e nos levantamentos históricos feitos pela Tamires, que também trabalha na sala de qualidade, ela tem mais informações que também registram, né? Que a Sarineira já está aqui há mais tempo do que isso. Então, toda pessoa que vai morar em Capufrio ou em qualquer região, qualquer município da região onde a gente atende, a primeira coisa que a pessoa pergunta quando vai morar no bairro é se tem transporte público. Então, sem transporte público, não existe crescimento, não existe desenvolvimento e a gente entende o nosso papel. Então, o objetivo da gente hoje aqui é justamente estar trazendo uma ferramenta, mostrando para vocês uma ferramenta de facilidade, né? Para poder facilitar a vida do usuário. E ver hoje esse lançamento aqui, presença marciosa na imprensa, do Poder Concedente, do Secretário do Transporte, do Exército Prefeito, é muito importante esse acolhimento. Bom, antes de apresentar o que é o aplicativo Moved, eu queria apresentar o que é a empresa Moved, né? Então, a empresa Moved é uma empresa israelense que começou em 2012 com uma necessidade de um dos fundadores. Esse fundador é o Roy, ele andava de carro, ia para o seu trabalho todo dia no seu veículo, eu li ele sozinho, mas em vários assentos vazios. O carro dele enguiçou, ele teve que botar na oficina. E aí, como é que eu faço com ele que trabalha agora? Ele foi procurar a informação do transporte público em Tel Aviv, que o Tel Aviv é tecnologia na B, não encontrou a informação. Aí ele teve essa sacada, pô, não existe nenhum lugar que a informação esteja devidamente organizada, padronizada. E aí ele foi para a rua maquiar os pontos, literalmente caminhando de bicicleta, enfim, foi parando, ah, aqui passa a linha tal, tal, tal. Organizou essa informação toda, levou para o Ministério do Transporte de Israel. E o Ministério falou, pô, isso é legal. E foi aí que começou o Moved em 2012. E a gente também congrega outras informações de transporte público. Então a gente faz integração com os aplicativos de táxi, com as bicicletas compartilhadas, e também a gente informa a parte de caminhada, que é o transporte ativo, que é o transporte ativo, transporte são feitos de caminhada. Então, esse é o Moved. Então aqui mais algumas telas. Então essa aqui é a tela das estações, que dá aqui o tempo de chegada de cada linha, que é a tela principal, onde você fala o quanto você quer ir. E aqui o passo a passo, com as integrações de bicicleta, enfim, é muito intuitivo, muito fácil de usar. E como o Jonas falou, o Moved recebeu em 2018 e 2016 o prêmio de melhor aplicativo local da Play Store. A gente tem mais de meio milhão de avaliações com o nosso avaliação de 4.6. E em 2017 a gente foi escolhido um dos melhores apps pela Apple. Bom, falar rapidamente sobre as funções. Então, de novo, aqui só para recapitular, para quem não viu na rua e não usou. As telas, né? As telas de direções, planejamento ponto A ou ponto B, passo a passo, caminha em tantos metros, com pontos parada, aguarde X minutos para o seu ônibus chegar, viagem N pontos, e quando chega dois pontos antes de você descer, o Moved te manda mensagem, não é? Então, quem gosta de 12 horas, dá com ele a seguradinha, dá aquela mensagemzinha, se acorda e desce no próximo ponto. Estou aqui com o Jonas Garcia, gestor da parte financeira da autoviação salineira, e primeiro quero parabenizar por esse lançamento aqui, e antes da gente começar a falar de fato dessa parte, queria saber, esse ano, 2018, 75 anos da primeira linha da salineira, e qual o balanço geral desse 2018 para a equipe da direção da salineira? Bom, primeiro, a gente queria agradecer, vocês estarem aqui com a gente, participando desse momento importante, desse lançamento de novos serviços para a população, e sobre 2018, 2018 foi um ano desafiador, mas graças a Deus a gente conseguiu passar por todos esses desafios, e conseguimos vencer esses desafios, e poder trazer novidades, mesmo com toda a dificuldade, a gente ainda conseguiu finalizar o ano trazendo uma novidade para a população, para poder facilitar a vida das pessoas. Sem dúvidas, um ano de transição, meio inesperada de governo municipal, de como está acontecendo essa parceria junto à prefeitura em relação à mobilidade urbana? Isso, para a gente, foi indiferente, quer dizer, essa transição aconteceu de uma forma natural, a gente tem um bom relacionamento com o poder público, com a Secretaria de Mobilidade Urbana, através do Secretário de Transporte, então, para a gente, tudo aconteceu de uma forma muito natural, e a gente tem desenvolvido bons projetos em parceria com o município. Com certeza, agora indo para a parte da modernidade, há dois anos a Salineira já lançava o Wazebus, que era um aplicativo para ajudar a população, agora essa parceria com o Muvit, o lançamento do novo site, qual a importância para vocês do lançamento, dessas modernidades nesse mundo, onde as relações sociais são muito baseadas nas mídias digitais, qual a importância da Salineira estar se modernizando? A importância é para poder facilitar a vida das pessoas, a gente entende que o transporte é um indutor de desenvolvimento, as pessoas, quando vão morar em qualquer bairro, a primeira coisa que elas perguntam é se tem transporte público, então a gente entende o nosso papel dentro da sociedade, e dentro disso a gente precisa facilitar o acesso ao transporte público, e o aplicativo é uma forma de você poder facilitar a vida das pessoas, para poder saber o tempo exato que o ônibus está chegando, para poder não ficar tanto tempo esperando no ponto de ônibus, poder consultar uma linha que ele não conheça, ele pode planejar melhor as viagens dele, então é trazer facilidade, para que as pessoas tenham mais tempo para a família, mais tempo em casa, e hoje desperdiçar tempo, a gente entende que é algo que ninguém quer, então esse é o objetivo, não fazer com que as pessoas desperdicem tempo parado. Então, site lançado, parceria com o Movit Feita, novas perspectivas para 2019, lançamento também desse novo robô, pelo WhatsApp que você falou com a gente na reunião, quais são as perspectivas para 2019, como o lema da Salineira diz, diminuir as distâncias e aproximar as pessoas? Nossa expectativa, a gente fala que a gente tem que sonhar, sonhar alto, sonhar grande, a gente tem que acreditar no nosso Brasil, acreditar na nossa região, a gente vive numa região que precisa se desenvolver na questão do turismo, a gente está vivendo um momento de bastante, muita dúvida em relação ao que vai acontecer no país, a gente é otimista, a gente acredita no 2019, num país em crescimento, desenvolvimento, a gente precisa disso, a gente acredita disso, e a gente também vai contribuir para que isso aconteça, e a nossa região também precisa disso, porque a gente tem muita gente desempregada, a gente precisa voltar a gerar emprego, a gente precisa voltar a trazer o turismo de qualidade para a nossa região, que é um lema que muitos governos se passaram, falando em trazer esse turismo, mas nada aconteceu efetivamente, mas eu acredito que em 2019 a gente vai ter muito motivo para comemorar, para celebrar, muitas vitórias que a gente vai estar conquistando aí, para a nossa região. Obrigado, Jonas, boa sorte, parabéns pelo trabalho, a gente da Litoral, estivemos aqui com o Jonas Garcia, administrador financeiro da Autoaviação Salineira, vocês continuam com a gente aqui na Litoral. Estou aqui com o Pedro Palhares, presidente da Muvit no Brasil, e ele esteve aqui conosco nessa apresentação, da nova introdução do sistema Muvit para a Salineira, dentro de Cabo Frio, e quero saber qual a importância de um aplicativo como esse, de modernização dos sistemas de mobilidade urbana dentro de uma cidade como Cabo Frio. Bom, o Muvit traz a informação do transporte público para a palma da mão do passageiro, isso é super importante para dar a qualidade de vida, a previsibilidade, a acertabilidade, então o que o Muvit faz? O Muvit dá a informação de itinerários, trajetos, qual ônibus tem que pegar, em qual ponto, e o mais importante, que é o grande sucesso da parceria com a Salineira, é dar a informação de que horas o ônibus vai passar em cada ponto de parada. A Salineira disponibilizou os dados de GPS que estão embarcados nos ônibus, e com essa informação a gente consegue determinar, através de algoritmos, que horas que o ônibus vai chegar. Então isso é super importante para a segurança, para a previsibilidade, para a comodidade e para a qualidade de vida do passageiro. Quando que surge esse contato, tanto da Salineira quanto da Prefeitura de Cabo Frio, para vocês poderem estar participando da mobilidade de banho na cidade, quanto que surge esse contato para a parceria? Bom, esse contato deve ter acontecido há uns três meses atrás, lá em agosto ou setembro, e aí a gente começou essas negociações, é sempre muito legal quando uma empresa entra em contato com o Muvit e fala pô, eu quero ter meus dados aí, eu quero ajudar a compartilhar, como é que eu faço? Então foi isso que aconteceu aqui na Salineiras. E aí de bate e pronto, a gente iniciou os trabalhos para checar se a base de dados que o Muvit já continha estava ok, a área operacional da Salineiras veio, examinou todas as linhas, pontos de parada, a gente revisou, organizou o que tinha que organizar. Depois a gente entrou com a área de tecnologia, desenvolvimento de sistemas, para pegar essa informação do GPS, porque a gente precisa extrair o dado do ônibus que está em campo, telefonia celular, e trazer para dentro os servidores do Muvit. Então foi isso que aconteceu e hoje estamos aqui nesse lançamento maravilhoso com a imprensa local, vocês, prefeito, vice-prefeito, secretário de mobilidade, foi muito legal. Hoje já lançado o Muvit para Cabo Frio, mas daqui para frente é só progresso. Como que funciona? Qual o papel de vocês para o funcionamento e qual o papel da prefeitura e da empresa? Bom, o papel do Muvit é facilitador, né? A gente está aqui para facilitar a disseminação dos dados, do conteúdo, e o que a gente precisa é pegar na mão do poder concedente da prefeitura, dos operadores, como a Salineira, e de outras entidades, como a FETransport, para andar juntos e ter esse dado disponibilizado a todos. Você disse facilitador, né? É importante porque existem muitos aplicativos que acabam sendo um pouco complexos, né? A gente vê as pessoas de mais idade tendo um pouco mais de dificuldade, e como o foco do aplicativo é a mobilidade urbana, o andar de ônibus, ou até o andar de bicicleta, nessa bicicleta pública que tem, aqui em Cabo Frio não tem esse sistema, mas quem sabe um dia teremos, mas como funciona o aplicativo para essa pessoa que tem mais dificuldade no sistema de tecnologia, porque quem usa ônibus, no geral, não são pessoas que, grandes entendedores de tecnologias, então como funciona, quais os mecanismos de fato? Bom, enfim, o Muvit é muito simples, você faz download gratuitamente na sua loja, são três funções que a gente tem, três funções básicas, a primeira é para onde eu quero ir, né? Que é o principal motivo quando alguém abre um aplicativo de mobilidade, quero ir para algum lugar, estão em algum lugar, quero ir para algum lugar, então basta você dizer qual é o endereço que você quer ir, ou o local, ou um shopping, uma farmácia, um clube, enfim, a gente dá esse passo a passo. A segunda tela que a gente tem é a tela de estações, então cheguei no ponto de ônibus, que ônibus passa aqui? Aquela famosa pergunta que todos fazem quando você chega no ponto e não sabe, que ônibus passa aqui? O Movet te responde e com previsibilidade, com horário de chegada em tempo real. E a terceira aba é a aba de informações, que é mais complexa, podemos dizer assim, que dá informações mais analíticas de todas as linhas, você consegue botar os seus favoritos, enfim, tem a parte de alertas, então caso tenha alguma obra na via, alguma linha seja desativada, ou tenha alguma linha nova, tem essa informação. Então, são três abinhas, é muito simples, a gente tem super bem ranqueado nas lojas, são mais de meio milhão de reviews, com nota 4.8, então é super simples de usar, da criança de 8 anos, a senhora idosa de 90 vai usar o Movet, e outra coisa super importante, o Movet é otimizado para o talkback e voiceover, que são funções para deficiente visual, então é a inclusão da pessoa com deficiência visual no sistema de transporte público. Então podemos chamar o Movet de rede social de transporte, e qual é o papel da pessoa que usa para a melhora, o progresso do aplicativo? Bom, enfim, a gente continua a chamar que o Movet é Wikipedia do transporte público, por quê? Porque a gente está mapeando o planeta, hoje são 2.700 cidades em 87 países, a gente tem uma comunidade de 450 mil pessoas, que estão ajudando a mapear o planeta, o transporte público do planeta, onde a gente não tem essa informação pública, acessível e organizada, então acho que a gente prefere se reparar como Wikipedia do transporte público. Tá bom, muito obrigado, agradeço a você estar aqui em Cabo Frio introduzindo, acredito que para a região dos lagos daqui a pouco vá avançar também, agradeço muito a sua participação, a abertura aqui para o nosso programa, um grande prazer, Pedro. Obrigado a vocês, abraço a todos. CIDNEY MARINHO